Foi na Associação dos Bolonistas com a presença de lideranças e pescadores. A sétima Copa Iguaçu de Pesca vai ter seis etapas. Inicia em São Jorge do Oeste no dia 28 de agosto, depois Rio Bonito do Iguaçu dia 24 de setembro, em Candói 29 de outubro, em Cruzeiro do Iguaçu 26 de novembro, em Saudade do Iguaçu dia 28 de janeiro do ano que vem e encerramento em Mangueirinha no dia 4 de março. Presente no lançamento, a prefeita de São Jorge do Oeste diz que vai aproveitar a abertura da Copa de Pesca para reinaugurar o Centro de Eventos nos Lagos do Iguaçu. É orgulho para o nosso município. Estamos aproveitando o momento, a oportunidade, em que estaremos fazendo a reinauguração do grande Centro de Eventos em nosso município. Estará à disposição para receber as pessoas, turistas, que estiverem principalmente participando desse importante evento. A Copa Iguaçu vai premiar os vencedores em todas as etapas com dinheiro e, ao final, os ganhadores vão receber até barcos completos para a prática da pesca. A organização é do Pato Pescador, com comissões em cada município sede. Um campeonato importante de nível nacional, um dos mais importantes do Paraná, e que agrega mais de 70 equipes de pescadores de pesca esportiva. e que agrega mais de 80 equipes de pesca e que agrega mais de 80 equipes de pesca